Tô fazendo o almoço e vamos falar sobre a durabilidade dessa rúcula. Ah, porque eu não tô acostumada com isso não, gente. Tanto de rúcula que eu já comprei. Hortaliças em gerais. E estragaram. E ó, vai fazer o quê? Duas semanas que estão aqui em casa crocrantes. Estão crocrantes. Felicidade. Tem truque que literalmente assim, salva a vida. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho